Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem assim? Esse é o segundo vídeo do canal que eu vou experimentar algumas coisinhas do Japão E hoje eu vou experimentar algumas bebidas Vamos lá! A primeira bebida que eu vou beber é essa daqui É bem bonitinha a embalagem Vamos dizer pararam Pessoal, agora eu vou experimentar 1, 2, 3 e... Já! Gente, é muito bom! Parece quando você come morango mesmo Muito bom! Gostei! Agora, pessoal É que eu tô morrendo de medo Vamos lá Ele sabor abacaxi Pessoal, agora eu vou misturar Agora eu vou misturar Ai! 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 O que é isso? Ai! O meu abacaxi Pessoal, agora eu vou tentar esse Ele é de manga Não Vou abrir assim, tá? Não sei Eu acho que é tipo sucre É bom gente, é bem gostoso Agora, esse daqui é de maçã É de maçã Eu acho que é pira Eu amo que é maçã A gente vai descobrir quando tomar Dá pra definir o sabor É maçã Gente, é maçã Gente, agora eu fui o último Eu vou tentar experimentar esse É de crisanto É uma flor É uma flor É um doce que o gelo é de flor, gente Que susto Que susto Olha como chá Hoje chá Aroma de chá É chá Então pessoal Vocês gostaram? Deixem aqui nos comentários Se você tomou algum desses Não esqueçam de dar o seu like Inscreva-se no canal E compartilhe com seus amigos Tchau Até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti